Música 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 Aí é número 4, é trazendo o fundo de pensão Tem conflito em ele, ele não tem nada a ver Segundo pelo chão Diminizando aqui a liderança da prova Passa, abre mais uma volta O Cearista é a 230 Esse líder Mas agora é o Catação Marcelo, terceiro, quarto Doce, pinto, neguinho, alacado Tá vencendo Ah, esse é o que você comprou Marcelo é nosso amigo Seu caroço na cidade de Macau Catatau Agora me acelerando ali também Observando de perto Enquanto esse o fundo de pensão recupera E a gente vem Pra grande final A categoria de Sigeramador E o 1,43 E o segundo, a pessoa da galera E Henrique Catatau Catatau pega o traçado e já mostra aqui Na equipe dos controles, Catatau Que quer o líder Enquanto esse o Patatau Se entrou com um tanto mais Alacado Olha o nível Dessa Amador Henrique Catatau Marcelo com um an Alacado seguiu Tocanho Senão E temos Tocanho Olha que nível Tem um saco Que um alto Já tem que dar A gente tem que dar A gente tem que dar Onde tem que dar Catatau E ninguém Tocanho Olha Catatau Feito traçado Interno Vem pra Vem pra Roque Mas a do Ele não deu A gente tem que dar A gente tem que dar Onde tem que dar Onde tem que dar Onde tem que dar Catatau Ele está no pelo Luan. Garçalão e inicializa a liderança. Eu não sei se é o Marcos Líder. Ele dá um golpe 4 e 5. A garra de memória é uma torcedora. Os roubos do Guilhinha. Os líderes trocam colocações. Bandeiras do Tônio. Enquanto ele está na Javos. O Marinho e o Marcel. Olha o nível. Estão ali para o terceiro, o quarto, o quinto. Mente em bloco e tranca o Pau Henrique novamente. Olha o nível sensacional da prova da Amador. Garçalão e inicializa a finaliza a liderança. Enquanto Alvaro Carlos vem de 7º para 4º, mais terceiro. Neguinho é o garoto da. Mandeiração de um zero. Olha, viu o Neguinho aqui. O sexto é o Marcel. O sétimo do Freio é que a sua é mais. Nossa, eu não sei se eu tô de fechão. O Neguinho aqui está vindo para cima do Moro. Alvaro Carlos, que não é o terceiro, não é mais. É o Kim que vai correr atrás do Freio. Eu sou Henrique aqui. Vamos ver o que eles ficam um pouco na liderança. Acabar o segundo. Meu amigo do Rio, já começamos com o Ferro e Henrique. Vai no mim. Olha, aí tu é o Neguinho contra o Pau Henrique. Agora o Neguinho vai pressionar o Pau Henrique. Henrique é o líder da Pau Henrique. Vai ficar na Pau no top de dois. Agora eu esqueço que o Pau Henrique volta aquele pilotão ali, ó. No terceiro, o quarto, o Neguinho, o quinto, a bancar. No terceiro, o segundo, o Marcelo, ele saiu o botão. Hoje o da Rota, o próximo, o segundo, o Nuno, a Zoninho. Como eu falei, eu tenho esse problema, o Pau Henrique tentando recuperar. O tirou do jornal, o tirou do jornal, o tirou do jornal ali. Parecido com a FG, ó. Agora o Neguinho vai pressionar o Luno. Vai ser o Nuno, o Pau Henrique. É a Maratona, a FG, a 12 voltas, a prova é a ponta da recuperar. Enquanto isso, os homens, a Maratona, a FG, se organizar na 1ª e 8ª colocação. Aqui o líder, o garoto Henrique trazendo a 6G a Mador. O top 2 é descontrole, tá? É o role do camarão, é o catatal. O terceiro é no FG, a R&D, com isso, o quarto. O quarto, é o Neguinho, é Tadereira, São José, é o Lusano. Agora, com a FG, tá ligado? A gente finalou a colocação, é que ligou o Reis. Gente, são preparações de boa prova. Vai ter que recuperar o top 2. Já ligou, tá? Toquei. Aqui, vem a possibilidade de pegar e vai recuperar. Tá aqui, líder de bicilíndia. Vem o Lusano, primeiro, catatal, segundo, pula de volta, terceiro, quarto, neguinho, capítulo. O gol de transporte. Até o gol de Lusano, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, a FG, é o Palavão. É insacional. Agora, o Zaninho, dentro da briga aqui, pela sexta colocação, galera. O Zaninho, que veio de problema dessa primeiração, também é o Palavão. O top 7, semário oitavo. Vamos brigar aqui pelo top 6. O Zaninho, agora, seis colocados. Marzana, sai do portão, é o 17. Tem bandeira azul pra tudo. Enquanto isso, a pista é livre para o Henrique Catatau. Henrique Catatau, distância quer amor do Henrique, não há mais distância. A distância quer amor agora mesmo. O Zaninho, aí neguinho. Ah, ele é um aqui, traçando o gol. O terceiro, o pato e vítico. O Zaninho, é o Rolinho, mostra. Desformação, oitavo, Zanário. Os líderes ali, mostrando no perfeito. A primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, parabéns. Parabéns. Vamos abrir a placa, deixa eu ver qual é a placa. É bandeira? É bandeira, deixa eu ver. É bandeira quadriculada, líder e vizinho, ele passa pertinho. Henrique Campeão, da CGA Manozo, arrepiado. Catatau, segundo, terceiro, luar, quarto, neguinho, quinto, alano. Que promessa, toca do Zuzinha. Vem pra cá os três primeiros. Parabéns, Osaninho. Parabéns, Zanário P. Motor. Parabéns, Marcelo.